Olá a todos! No vídeo de hoje vou ensinar rapidamente a compilar uma imagem de Mistex para você utilizar com uma Raspberry Pi Zero, e na sequência eu vou apresentar o primeiro boot da placa do Mistex. Você também pode usar o Mistex na placa RxSk5, só que eu não recomendo que você utilize essa placa, porque o kernel Linux disponibilizado pelo AllWinner não é estável, como eu já comentei em vídeos anteriores no canal. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a placa não vai realizar a emulação dos consoles. Estou falando isso porque já vi alguns inscritos do canal confundirem esses aspectos. A placa é apenas para realizar a interface com o FPGA, que terá um core sintetizado em um HDL e carregado através de uma bitcine na sua memória. Diferente do Mistex, onde você tem apenas um modelo de FPGA para utilizar, no Mistex você pode escolher uma lista de FPGA suportados para utilizar no projeto. Claro que, a depender do FPGA que você escolher, pode ter alguns modelos que não poderão carregar um core que você deseja, mas pelo menos você tem uma maior opção de modelos para escolher. Mistex. Inclusive, você mesmo pode fazer um script de Litex para alguma placa que não está na lista. Feita esta observação, vamos para a página do Buildroot para o Mistex, aqui no GitHub. Eu estou aqui na página do GitHub, eu vou fazer aqui o branch aqui da rpaizeiro. aqui a gente tem aqui o repositório, então basta a gente vir aqui e copiar, esse aqui, tá? Bom, eu estou aqui também no terminal, entrando na pasta de documentos e eu vou fazer o clone. aqui da página aqui que eu copiei, tá? Que é esse aqui, tá bom? Só que no branch é rpaizeiro, tá? Então eu vou voltar aqui. Beleza? E aí eu dou o clone. Beleza? Então... Então está aqui, rpaizeiro, repara que dá para ver aqui já o rpaizeiro já, aqui no branch, tá? Aqui no terminal. E aqui a gente vai dar. Por quê? Porque eu preciso pegar o Buildroot, tá? Que é um repositório que tem aqui, ó. É um submódulo, tá? Aqui a gente consegue ver, tá? Então ele precisa inicializar esse subrepositório aqui, tá bom? Então dito isso, a gente pode dar o update. Bom, e aí finalmente aqui a gente conseguiu pegar aqui, tá? Então a ideia agora é a gente ir aqui no rpaizeiro, tá? Até porque a nossa estrutura aqui de pastas é essa, tá? Essa aqui é da distribuição do Mistex, a da Lixi que a gente não vai usar, que é da placa Lixi e agora da rpaizeiro. Então a gente vai aqui e aqui a gente vai encontrar um script, tá bom? Eu não estou rodando em uma máquina virtual dessa vez para deixar o vídeo mais rápido, tá? Vamos lá. Vou carregar, Build. E aí ele vai compilar a imagem. Feito isso, recomendo com empenho você ir tomar um café ou dar um passeio, porque o processo é demorado. E diferente do que foi realizado em ocasiões anteriores, onde se tinha um container docker para compilar a imagem, desta vez não temos esse recurso. E eu também não tive tempo de compilar esta imagem numa máquina virtual, então estou fazendo a compilação na minha máquina nativa. Se por algum acaso o processo de compilação parar por alguma falta de dependência, basta instalar o pacote necessário na sua distribuição Linux. O tempo de compilação foi de mais ou menos uma hora, isso vai variar da sua máquina. E agora vou acelerar o vídeo para não torná-lo longo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, e aí feito isso, a gente já pode remover o cartão microSD do leitor, só que eu não vou concluir por aqui, tá? Eu vou alterar alguns arquivos, na verdade um em particular, tá? Para poder acessar a placa via o art, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora. Bom, e aqui eu estou com o Nautilus aberto, tá? Essa daqui é a pasta que eu tinha clonado o repositório, né? No branch da Raspberry Pi Zero. Só lembrando aqui, só lembrando aqui, o arquivo que a gente utilizou para a gente pegar a imagem é esse aqui, né? Do Image, tá? Nesse caminho aqui que você usa, tá? Mais precisamente é esse arquivo aqui, .tmg E aí, com o cartão gravado, o cartão de memória vai estar com essa imagem gravada. Você vai, quando você conectar de novo no computador, você vai encontrar três partições, tá? Uma você não vai conseguir montar, mas as outras duas, né? Elas foram formatadas em VFAT. A boot e a mídia. Então, a gente vai primeiro procurar na boot, né? Que é onde a gente vai precisar do arquivo. Que é essa aqui, né? De 34 megabytes, né? É uma partição bem pequenininha, tá? É formatada em VFAT. E aqui você vai encontrar esse arquivo aqui, config... Deixa eu mexer aqui. E aqui você vai encontrar esse arquivo aqui, né? Que é o config.txt, tá bom? Esse arquivo aqui você vai alterar caso você queira utilizar o adaptador Uruart para USB Para você acessar a placa no seu computador usando o PUT, usando o Minicom Ou qualquer outro programa aí que você utiliza aí Para você fazer acesso via serial, tá? O Arduino também tem um monitor serial Que é o que eu vou fazer agora, tá? Bom, e tá aqui, tá? É o arquivo, tá? É esse aqui o arquivo que você vai encontrar no cartão de memória Eu ainda não alterei Dá para fazer isso mudando o script de pós-instalação Depois eu faço um comment no repositório lá do Hans Bay Permitindo para que o usuário possa escolher Se ele quiser fazer o acesso via Uruart Se você não quiser, basta você conectar em um adaptador de rede, Ethernet E aí você já tem um cliente de HCP já gravado, né? Na Raspberry Pi Zero Então você não precisa fazer configuração nenhuma Você vai conseguir acessar via SSH, tá bom? Mas aí no meu caso, aqui para essa aplicação aqui Eu preferi acessar via Uruart, tá bom? Então eu estou aqui com um arquivo aqui É muito simples o procedimento Basta você escrever aqui Enable, underline Uruart E colocar igual a 1 E aí você vai chegar aqui E você vai salvar o arquivo, tá? A gente vai pegar aqui e clicar em salvar Ele vai gravar no cartão de memória, tá bom? E aí com isso você Já pode fechar aqui o editor de texto, tá? E aí você já pode tirar o cartão de memória microSD Obviamente Ejetando lá no seu computador, tá? Bom, e aqui eu abri uma janela aqui do meu terminal, tá? Eu vou rapidamente aqui fazer o acesso Usando o Minicom mesmo, tá? Eu já conectei o adaptador, tá? Eu vou dar permissão para o meu usuário Para que ele tenha acesso ao adaptador Bom, eu estou aqui com a placa Raspberry Pi Zero Dessa vez já com os headers soldados, tá? Do GPIO de 40 pinos Tá bem? Ela está novinha E é o seguinte Você para acessar no Mistex Você tem várias formas de acessar, tá? Só que a forma que eu recomendo mais É usando pelo GPIO, tá? Usando a interface UART Então você coloca Aqui na interface UART O RX, o TX e o GND Aqui, ó Nesses três pinos, ó Tá vendo? Tá? Aqui é o GND O TX e o RX, tá? E aí você usa aqui, ó Nessa... No conversor USB para UART Tá bom? Tipo esse aqui Aqui eu tenho O TX, o RX e o GND Tá? Aqui, ó Aí você consegue acessar Via UART aqui a placa Tá? Só que como eu vou usar na interface Mistex E eu já tenho já um adaptador Para eu usar no FPGA É... Eu abandonei essa configuração, tá? E eu fiz aqui essa... Essa placa aqui, tá? Para eu encaixar no GPIO Tá? Então esses são esses três pinos GPIO Basta eu colocá-los aqui Aí basta usar nessa configuração aqui, tá? Que eu coloquei E aí você coloca aqui o GPIO Aqui em cima Nessa configuração Ó Você... Nessa configuração você tem como usar É... A placa E aqui a gente vai colocar no FPGA Tá? Só que isso aqui eu não vou usar Essa interface aqui agora, tá? No vídeo de hoje Eu vou só usar só Esse adaptador Para eu acessar via UART aqui a placa Tá bem? E aí nos próximos vídeos Eu vou falando o que a gente tem que fazer Além disso, você também vai precisar Tá? Obviamente conectar a placa na energia Mas uma outra coisa que você vai precisar É de um adaptadorzinho aqui On the go Tá? Para USB Tá? Então eu recomendo, tá? Que também adquira isso aqui Tá? Tendo em vista que a porta USB micro, né? Não são todos os dispositivos Que nem dá mais controle, né? De videogame Que você vai ter saída USB, né? Então você coloca esse adaptador aqui Você coloca esse adaptador aqui E aí você tem a saída USB aqui Entendeu? Então é uma outra coisa que eu recomendo Tá? Aqui você conecta na energia E aqui você conecta no adaptador USB Tá? E aí você fica com esse Megazord aqui Tá? Obviamente que isso aqui é uma placa de desenvolvimento Isso aqui ainda vai ter uma versão de produção E além disso Você vai precisar também de um cartão Né? Micro SD Pra você colocar aqui, né? Tá? A ideia é você colocar o cartão Micro SD aqui Com seus cores Tá? Com os jogos Tá bom? É... Sem Wi-Fi Caso você queira usar Wi-Fi Essa placa Raspberry Pi Zero Ela não vem Wi-Fi embutido A que vem Wi-Fi embutido É a Raspberry Pi Zero W Tá? Mas se você quiser usar um adaptador aqui, tá? Tendo o driver Você vai conseguir utilizar, tá? Por enquanto Eu testei Dois adaptadores de rede Você pode colocar Esse daqui Num hub USB Né? E aí você pode testar Um adaptador de rede Wi-Fi Né? E aí você coloca a senha No cartão Micro SD Tá? Mas esse adaptador aqui Infelizmente O driver R8188EU Não funciona, tá? Em que pese Esteja compilado Né? No kernel Eu acredito que Quando eu compilei Tinha esse driver Né? Já nas opções Né? Mas Esse aqui em particular Ethernet Eu consegui fazer funcionar Né? Então esse adaptador aqui Você infelizmente Vai ter que conectar Num cabo de rede Tá? E aí coloca Num roteador da sua casa Ou então Coloca direto Num cross cable Num cabo de rede cross Direto num outro computador Né? Sem precisar conectar Num roteador Tá? Ou então usa Um cabo de rede comum Num roteador Tá? Pra você fazer a conexão Da sua Raspberry Pi Zero Tá? Na rede Tá? Lembrando que Eu não recomendo Você conectar diretamente Porque você vai precisar Necessariamente De um controle Né? De um hub Então Se você quiser usar Rede E Controle Você vai precisar De um hub USB Tá? Mas eu consegui Acessar Né? Usando A interface de rede Só usando A interface Ethernet Tá? Infelizmente Esse aqui Usando Wi-Fi Eu vou trabalhar nisso Tá? Pra que eu possa Usar esse adaptador Aqui Né? Usar o driver Desse dispositivo Aqui Na Raspberry Pi Zero Tá? Bom Mas de qualquer forma Você consegue Acessar também Usando Via o ART Tá? E aí você pode Colocar o controle Aqui Bom E eu consegui Colocar aqui Tá? A imagem Aqui Tá? Então eu vou fazer Esse tempo real Tá? Eu ainda não liguei A placa Tá? Mas aqui É a Raspberry Pi Zero Tá? Conectada aqui No adaptador Aqui no adaptador Aqui de rede Na verdade É um adaptador USB para o ART Tá bom? Que eu já havia Falado antes Aqui eu vou Tirar Tá? Pra não confundir Tá? Eu vou só conectar A placa na energia E esperar o boot De alimentação E um cabo Uma fontezinha De celular Que tem a saída USB 5V Tá bom? Vamos conectar Aqui a placa Tá? Eu vou Eu vou colocar Aqui o Minicom Aqui na frente Tá? E eu vou energizar Aqui a placa Tá? Pra gente ver O primeiro boot Então Aqui a gente Já identificou Já Que houve Alguma Alguma reação Da placa Tá? Ele não vai Opa Esse aqui É o boot Da placa Ele tem um cliente DHCP Como eu já tinha falado E pronto Aqui ele já botou Tá? É E aí Como é um ambiente Build boot Geralmente Caso Não seja nada Alterado no script Aqui o login Do build root É root E o E não Não tem senha Então Eu vou colocar Só root Tá? E aí a gente Já chega aqui No terminal Tá? Assim como foi Com o ESC32 Tá? É E tá aqui A gente consegue Fazer o acesso Da placa Aqui Via Via terminal Você também Tem a opção De usar O DHCP Tá? Aqui Aqui não tem Nenhum adaptador de rede Tá? Mas basta Você conectar aqui Um adaptador Ethernet Como eu já tinha falado Aqui no vídeo Tá? Que você consegue Fazer aí O acesso Tá? Não tem muito sentido Eu falar agora Sobre Sobre O build boot Em si Né? Eu só vou Colocar aqui Media Fetch Só pra mostrar Aqui que Tá? E aqui é Onde você vai Colocar os cores O Mr.ni Né? Já vem Já de fábrica Assim Né? Mas você Tem que colocar Algumas coisas Aqui Né? Em especial Os cores Que você compilar Aí pro seu FPGA Tá? Mas isso Eu vou falar No outro vídeo Tá? Por hora É só a preparação Da placa Pra gente usar No Mistex Tá? E pra concluir O vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar Aqui a tela De novo Tá? É... E vai ser Esse setup Aqui Tá? É... Com essa plaquinha Aqui Tá? O esquemático Dessa placa Óbvio Que na Produção A gente vai ter É... É uma placa Melhor acabada Tá? Isso aqui é só um protótipo Só pra fazer Uma demonstração De funcionamento Tá? É... No próximo vídeo Eu posso fazer Uma demonstração É... Real, né? De como é que funciona O Mistex Né? Já conectado A um FPGA Tá? É... Existem Como eu já falei no vídeo Existem vários modelos Aqui de FPGA Que você pode usar Do Mistex Tá? Mas eu particularmente Vou começar Pelo Artic 7 Né? Que é o da... O da QMTEC Aquela Core Board Junto com a Water Board Da... Da Artic 7 Tá bom? É... E aí basta conectar Esse conector aqui Né? Macho P-Mod Tá? No... No FPGA Que você vai poder fazer É... O uso aí Do Mistex FPGA Tá bem? Então eu queria agradecer A atenção de todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau